Deus abençoe a me olhar Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então Toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já devidou glória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera, mantenha calma Não perca fé Seu teu joelho está no chão Seu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo, Deus está providenciando o sorriso Naquela noite que você passou aqui Meu seu joelho será substituído por um fim de vitória Não pare agora, não se limite apenas ao meu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Não tem o sorriso em te esperar Quando decidir a laia Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então Toda promessa tem seu tempo de espera Mas Deus já devidou glória nessa guerra Fica tranquilo Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma, não perca fé Se teu joelho está no chão Seu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Naquela noite que você passou aqui O seu gemido será substituído por um fim de vitória Não pare agora, não se limite apenas ao meu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja